Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana E essa próxima missão que eu estou fazendo agora eu vou para o FIEG Snowfield Não, não vou para cá não Confundi o lugar Ah não, vou aqui para The White Forest Eita, tem um galera aí na frente já Ok, ouçam, hoje é um dia muito especial Então, senhor Food Dude, o que a gente deve capturar hoje? Eu não sou o Food Dude, meu nome é Soferby Eu gostaria que vocês dois pegassem Will e Pias Will e Pias são muito raros e os burgueses e a madame burguesa é doida por eles Então, o que são esses Lirepias? Eles são pequenos, rosas e redondos Eles gostam de comer ervilha E também tem um negócio de pássaro, um ninho de pássaro na cabeça deles Então, que merda é essa, hein? A deusa da Amanda faz umas coisas bem estranhas Ela deve ter um bom senso de humor E quanto você está pagando por eles? Hoje eu vou comprar eles por mil lucros cada Então, isso significa 4, 30 Então, quantos a gente tem que pegar para repagar o débito? Bem, apenas entregue o máximo que você puder Então, vamos, vamos, vamos O que trouxer mais será o executivo do Kallist Group O Kallist Group, quer dizer, sei lá Nossa, a deusa realmente sabe fazer umas criaturas bem chatas Tá, falou um negócio Ninguém entendeu muito bem qual é o bicho Então, capturando Lirepias Você está falando que eu sou burro? Ele é burro, sim Então, vou falar com ele Tá bom Agora, descer para cá, para a direita Opa, porradaria Ah, é a saudade de andar com o Lark por aqui Ele ajudava bastante Meu, o Chocobo fica olhando só, desgraçado Opa Por que, sua peste? Sai da minha frente Ah, agora vou para cá, na esquerda Opa, escroba Porra, Chocobo Tá atrapalhando, hein Ah, itenzinho, dez Acho que é para cá Acho que nem tem como ir para cima ali Ué, que isso Eu achei o vilarejo lendário dos Lillipias Mas eles não me deixam entrar Eu acho que tem um Lillipia que está em perigo na floresta O que você acha de ajudar eles Agora, vou continuar indo aqui para a esquerda Opa, se passa a Becuda vai Oh, pegou os três Adoro quando pega os três Oh, matou os três Alguém subiu de lá Ah, eu acho que fui eu mesmo Ah, mais um bicho morto Cara, para de cuspir gosme em mim Pelo amor de Deus Opa, barril Ah, eu acho que eu libertei ele Agora eu vou Aqui Ah, vou matar esses bichos na Becuda mesmo Agora eu peguei os dois E os dois morreram Ah, vou falar com o Hanson Ele fugiu Tudo por sua culpa Agora eu vou para a superior esquerda C também Encurralaram ali E deixaram ficar apanhando bastante Vamos continuar seguindo aqui Ah, não vou nem usar minha magia com ele não Porque só tem dois Vou no sarrafo Aê, subiu de leve O seu povo Opa, barrilzinho Agora eu vou cá para baixo Aê, ficou os dois na mira Ah, é muito bom Como ficou os dois na mira Uau Bastante XP Ah Vai para cá então É aqui Eu aposto que o vilarejo do Lilipia está aí para frente Vou pegar vários deles E eu vou executar essa parada antes que você consiga ver Mas quer saber Eu vou deixar você pegar eles Nós não somos nada iguais mas somos iguais Ou não me importa mais comigo Então o que nós faremos agora, Hanson Piratas, cavadores, cavadores, qualquer A lenda de Hanson Ok, isso é incrível Então eu vou ter minha lenda de Skip também A lenda de Skip Mãe, me perdoa Eu vou dar um novo começo a mim Você está fugindo do seu débito Ele pode rastrear a gente E eu não quero correr Com um cara lendo igual você Como eu posso andar com um cara Que tem alfinetes como braços Já então É Então é isso assim que vai ser É isso aí Skip Cada um mete o pé Para uma direção Então vamos aqui na cidade Dos Lilipias E eu faço o que? Pua Que fofinhos Eu sempre pensei que Lilipias Era apenas uma lenda Mephians uma vez pesquisou sobre eles Mas ele só tinha um para Ele era apenas um Ele disse que os descendentes Eles são descendentes das bonecas de Anoela Usando argila e linhas Eles começaram a fazer mais do seu próprio tipo Eu posso falar um pouco do idioma deles Por causa de todos os meus tempos Estudando eles Ah sim Ele disse que Quando ele fecha os olhos Ele vê uma coisa verde tremendo Ele disse que ele gosta de cogumelos Ele disse que eles estão muito gratos Pela sua ajuda Ah agora Acho que ele está perto do suficiente Ah entendi Parece que esse é o Lívia do vilarejo Uau Ah sim O que? Na montanha ao norte? Perto do lago? Algum lugar da floresta? Sim Uau A fonte da juventude? Não Algo maravilhoso? Não Um monstro terrível? Sim Tem um terrível monstro Então Uau Fique fora Não Por que não Vamos dar uma olhada? Também não Vai matar ele? Sim Ah Ele disse que tem um monstro na floresta Que ele quer você para matar ele Uau Ele disse que vai te guiar E vai ter uma grande recompensa? Não Você nos entende Né? Não Ah então Só Me transportou para cá E vai aparecer um bicho gigantesco Para matar Provavelmente um gorila Não é um gorila É um Sei lá Que merda é essa? É tipo um louva-a-deus Um cypher do inferno Pô caceta Ah ele sumona bichos? Eu vou dar uma resolvendo a bitula Ele e o bitar Ah desgraçado Vou sair de perto dele Porque eu sei que esses bichos aí São sacanas demais Com esses poderes aí Muito loucos Tem! 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 Agora já para uma maela HP Já fica um pouquinho mais profiante Ah! Matou! Opa! Agora deu Opa! Pô caceta! Quase me acerta Ah! Nós dois upamos Que fofo! Upamos juntos O chefe está muito feliz Por tudo que você fez Conseguiu um Lorimar Iron Ferro de Lorimar É um bom item fazer alguma coisa Ah! Eu voltei ao início da floresta Hum! Ele deve estar Andando por aí Pegando até o último Limpia Não vai! Vai meter o pé! Eles já fugiram! Eles não aguentam mais você! Sua existência é um... Uma dor constante na alma deles Ah! Agora vamos aqui para casa Onde eu vou subir aqui, né? E... Troca a ideia com o meu Cacto Que é uma parada de extrema importância Que é uma parada de extrema importância Para fazer o jogo perfeito É... Eu não sei exatamente o que tem de... Ah! Ele falou... Poá! Eu gosto muito desse poá Desse bichinho É uma parada importante Para uma missão mais para frente Tem que ter tudo completo aí Para se você quiser 100% Então é isso aí Eu vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo mais uma missão Que também é isso que eu estou fazendo Cada vídeo é uma missão Então até o próximo vídeo É nóis!